Fala aí meus grandes amigos inscritos do canal Moisés Cabelo, mais uma vez aqui com vocês para falar um pouquinho, conversar com cada um de vocês, gurizada buena que cestou e estamos aí na batalha, a escavadeira que eu trabalho pifou a parte do ar-condicionado essa semana, trabalhamos no calor mas Deus é bom, arrumaram agora, foi colocada a parte do compressor nova, felizmente o compressor não deu para edificar mas graça de Deus, nós vamos mais uma boa semana de trabalho, vamos ter um excelente final de semana deu uma chuvinha para dar uma refrescada, para ficar melhor para dormir, não para ficar tão calor e assim vamos seguindo, seguindo essas peleias da vida eu peço aí a colaboração de cada um de vocês que vê o vídeo, quem não é inscrito, se inscreva dá uma força para nós, curta, comente a gente sempre tentando colocar algum vídeo mais curto, diferente, alguma coisa do dia a dia alguma coisa diferente da política, alguma coisa que está acontecendo no mundo também para chamar atenção, para tentar dar visualização para o nosso canal afinal, o sonho de todo que tem um canal, que tem uma página, é que ele consiga atingir um auge aí que vai crescendo valeu meus amigos, um grande abraço, uma excelente noite aqui para nós, para quem estiver vendo o vídeo recentemente excelente final de semana, e que Deus abençoe todos nós, e vamos conversando aí no decorrer do calendário, valeu